Que corre. É, e teve uma prova do BBB que você ficou quanto tempo em pé? 26 horas e 26 minutos. Não, eu não consegui. Na verdade a gente não ia conseguir porque o nosso joelho ia chorar, né? Não, o doutor Luzia ia falar, pelo amor de Deus. Tô nozinho, não, não dá. Mas isso talvez porque você já ficou muito tempo em centro cirúrgico em pé? Sim, mas foi isso, foi isso. Lá dentro do BBB tinha uma época que todo mundo duvidava da minha capacidade, me achava a fraquinha, né, do jogo. E eu falava, quando vier uma prova de resistência eu vou mostrar pra esse povo pra que eu vim, deixa a prova de resistência. Ah, você já sabia que o pessoal achava isso de você lá dentro? Você sente, porque reality hoje em dia tem muito uma questão de, ai, rotular, esse é forte, esse é fraco. Tá. E aí tinha um pouco disso, tinha muito disso na minha edição. E aí me rotularam como a fraca do jogo. E aí eu falei, deixa esse povo, quando vier uma prova de resistência, deixa eles. Só que antes, no comecinho do BBB, eu fiquei doente lá dentro. E aí eu não queria que tivesse prova de resistência no começo, porque se viesse eu não ia poder mais mostrar. Mas aí depois que eu me recuperei do meio ali pro final, eu falei, que vem essa prova de resistência. Aí quando veio, que eu entendi que o negócio era ficar em pé, e só se equilibrar pra não cair, que você tinha que ficar abraçada lá no... No totem, né, Zinha? É. Eu falei, não, eu não saio daqui, eu só saio daqui desmaiada, com o médico vindo me tirar, eu não vou sair. E eu já... Foi você que ganhou. Ficou você e a Mari, né? Eu e a Mari. E a Mari faz Mahamudra, filho. É. É. Ela é a Zica também. Ela é. Mas ia ganhar o quê, essa prova? Era o líder? Líder. Nenhum carro, nem nada? Não. Não, tinha que ganhar um carro, nem um outro. Pelo menos alguma coisa. Mítico, uma hora e dois dias, duas horas. Eu lembro que isso... Falei tudo errado, um dia e duas horas. Uma hora e dois dias. Mano, muito, muito tempo. É, é muito tempo. Mas não chegou, tipo, nas 20 horas ali, deu aquela nossa vontade de desmaiar, vontade de... Dormir. Fazer xixi, não fez? Ó, eu fiquei 26 horas. Eu não tive vontade de fazer xixi em nenhum momento. Tanto que eu cheguei, ainda fui conversar na casa. Depois eu fui fazer xixi. O que eu senti foi frio, porque tinha um ventilador maldito lá que ficava... E eu sou... Tenho os braços infininhos. Aí eu sentia frio, que até a Marcela me ajudou muito, que ela ficou fazendo assim no meu braço. Aí depois ela caiu, coitada. Aí eu falei, agora tô aqui sem ninguém pra me dar apoio moral. Senti frio e não senti sede, não senti fome, não senti vontade de banheiro. E as pernas... Minhas pernas nunca ficaram tão grossas. Porque inchou e foi tudo aqui pras pernas. Eu acho que demorou uns dois dias pra desinchar minhas pernas. Meu Deus. Mas eu não tava sentindo dor, assim. Porque prova de resistência é aqui. É na mente. Porque se você desconcentrar, você acaba sentindo tudo que o seu físico vai pedir. Em 24 horas você vai no banheiro. Em 24 horas você vai sentir fome. Eu sou comigona pra caramba. Eu não sei como eu não senti fome. Mas não senti, porque é muito o mental. Ah, mas o seu mental é muito bem preparado. Determina. Quantas coisas você já viu na sua vida. E o foco de querer ganhar também. O foco de querer ganhar. Era perto da...